Acidente mata motorista na BR-101 na Serra. O condutor estava sem o cinto de segurança. Ele atingiu um carro forte, perdeu o controle do veículo e capotou. Morreu na hora. O carona que estava com o cinto sobreviveu. Apreensão de 50 pés de maconha em uma casa em Colatina, no norte do estado. Um médico e uma dentista foram detidos. Na casa deles, a polícia encontrou a estufa com a plantação da droga. Um terceiro suspeito também foi preso. O lugar onde o lixo reinava agora virou lugar de passeio para a comunidade. Da União nasceu o Parque da Manteigueira, em Vila Velha. O sonho de pedalar com a prima, que é paraplégica, deu lugar à realização para Markele. Com a ajuda de colegas de faculdade, criaram a bicicleta com cadeira de rodas. Milhares de fiéis participaram hoje do encontro estadual do Terço para Homens. O caminho do convento ficou lotado. Feira de Móveis promete descontos acima da média e traz ainda novidades do setor. E as dicas da agenda especial de sábado. A gente volta em um minuto. Ela me chamou na casa dela, deixou a janela aberta, tudo certo para eu entrar. Olá, boa noite. A detenção de um médico e da companheira dele no noroeste do estado. Na casa, a polícia encontrou uma estufa com 50 pés de maconha. Um outro suspeito, que estava numa caminhonete, também foi detido. O vídeo mostra a estufa montada na casa do psiquiatra Fábio Reis Foleto, de 37 anos, em Colatina, noroeste do estado. A polícia entrou no local com autorização da esposa dele, Aline dos Santos Aqué, de 35 anos. São 50 pés de maconha espalhados pelo quarto, alguns com 2 metros de altura. Até embalagens plásticas eram usadas para germinar a planta. Uma estrutura bem montada, mas que não passou despercebida da polícia. A polícia chegou até a casa do psiquiatra depois de fazer uma abordagem na caminhonete em que ele e um amigo estavam. Dentro do veículo foi encontrado um tablete de maconha e Cláudio Henrique Gomes Garbini, de 50 anos, assumiu a droga. Os policiais já desconfiavam do envolvimento de Cláudio com o tráfico e, por isso, foram até o sítio dele, onde encontraram armas e mais drogas. De lá, seguiram para a casa do psiquiatra. Fábio disse à polícia que comprava drogas de Cláudio há mais de um ano. Eles foram abordados no momento em que iriam finalizar mais uma venda. Os três detidos foram conduzidos para a delegacia da cidade. Os três foram autuados pela polícia civil por tráfico de drogas. Acidente mata motorista na BR-101 na Serra. A vítima, Clóvis de Oliveira, de 37 anos, estava sem o cinto de segurança. Ele foi arremessado para fora do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor bateu num carro forte e atingiu meio fio. Depois capotou. Um homem que estava no carona e que usava o cinto de segurança teve apenas ferimentos leves. O corpo foi encaminhado para o DML de Vitória. A estudante de engenharia tinha um sonho. Pedalar com a prima, que é paraplégica. Markele dividiu o sonho com os colegas de faculdade. Todos compraram a ideia. Juntaram sucatas e criaram uma bicicleta com cadeira de rodas. Olha só a alegria da pequena Carol. Ela curte a liberdade que nasceu da solidariedade. Sensação de liberdade. Era o que Markele queria proporcionar à prima Carolina de 12 anos, que é paraplégica. A menina nasceu com hidrocefalia. A doença impede que Carol possa se locomover. Ver a prima na cadeira de rodas fez a estudante de engenharia mecânica pensar que poderia utilizar o conhecimento para ajudar Carol. Levei a ideia para o meu grupo e pedi a ela que fizesse um vídeo, dizendo como seria se ela pudesse ter uma bicicleta dessa. Lembrando que para adquirir de outros países é muito caro. Então a gente queria fazer um projeto que fosse acessível, com materiais baratos, para que a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas. A Markele dividiu as dificuldades da prima com outros estudantes de engenharia de uma universidade de Vila Velha. Eles se sensibilizaram com a história e juntos projetaram uma cadeira que hoje oferece mais independência a Carol. A cadeira de rodas projetada pelos alunos é acoplada em uma bicicleta simples. Os estudantes ainda instalaram setas, luz de freio e buzina, além dos equipamentos que garantem a segurança da Carol durante os passeios. Esse projeto nós começamos ele do zero. Foram materiais que seriam sucateados, a cadeira seria sucateada, a bicicleta seria sucateada. E o material que utilizamos para fazer esse projeto também ia ser sucateado. Fizemos muitas melhorias para a parte de segurança, que foi o cinto de segurança, o capacete que ao uso é indispensável para você estar utilizando essa bicicleta, foi o travamento com freio a disco e a sinalização dela, que é a sinalização sonora, a seta, o freio e uma sinalização mecânica. A tecnologia em função do bem-estar de pessoas como a Carol. É a tecnologia mudando a vida das pessoas. Quando a gente muda a vida das pessoas, todas as outras coisas elas vêm a posteriori. Então eu tenho falado com nossos alunos, eles apresentaram 150 trabalhos brilhantes, trabalhos que tiram as pessoas, ajudam as pessoas. Esse é o papel da engenharia. A turma pretende aperfeiçoar o projeto e disponibilizar a bike completa para outros cadeirantes. Graças à criação dos alunos de engenharia, Viviane agora pode realizar o maior sonho da vida dela, unir o gosto por andar de bike com a companhia da filha Carol. Fico muito feliz, agradecer e dizer, continuar assim, futuros engenheiros empenhados em fazer outros projetos, beneficiar outras pessoas de outra forma. Olha, o custo do projeto foi quase zero, porque tudo veio de doações. Um aluno doou a bicicleta, a faculdade, a cadeira e o resto foi conhecimento. Sem essa ajuda, eles estimam que o valor da cadeira ficaria em torno de R$ 1.400. Que bacana, né? O governo anunciou hoje a compra de mais 150 mil doses da vacina H1N1. E hoje, um grupo de idosos de uma instituição em Cariacica conseguiu ser imunizado. Era gente com força à espera de vacina, mas não deu confusão, não. Todo mundo que foi a este projeto social conseguiu se proteger contra a gripe. Eu agradeço a Deus por ter conseguido tomar a vacina aqui. Quem também rodou, rodou, procurando vacina foi seu Erci. Ele enfrentou fila em várias unidades de saúde da Grande Vitória, em vão. Isso desde o primeiro dia da campanha, tá? Estava ficando muito nervoso, porque não achava mais lugares para poder ser vacinado. Então, aqui mesmo, e Deus ajudou, e nós conseguimos. Ao todo, 200 pessoas do grupo que tem prioridade foram vacinadas contra o vírus H1N1. A maioria, idosos cadastrados no projeto social. As doses foram cedidas depois que a entidade enviou um ofício à Secretaria de Saúde de Cariacica. Em reunião, mostramos a situação e foi liberado para cá, para esses idosos, em situação muito difícil, né? Muitos deles também que peregrinaram não conseguiram. E nós tivemos esse apoio junto à Secretaria para não deixar esses idosos ficarem doentes. O dia D de vacinação na entidade foi somente hoje. Nem adianta aparecer no local porque as doses já acabaram. Mas se você faz parte do grupo prioritário e ainda não tomou vacina, tenha um pouco mais de paciência. No Espírito Santo, a campanha será prorrogada. O governo anunciou que vai comprar em torno de 150 mil doses importadas para completar o 100% de cobertura. É que no Brasil as vacinas estão em falta. Só não tem uma previsão de quando elas devem chegar às unidades de saúde do Estado. Estou aguardando que na segunda-feira agora o Ministério da Saúde me repasse esses contatos oficiais que eles têm lá, junto aos fornecedores, o Instituto Butantan e a Sanofi Pasté, são dois laboratórios. E em função disso eu vou negociar com eles essa questão do prazo e do preço. E hoje foi dia de oração especial no Convento da Penha. Foi o terceiro encontro estadual do Terço dos Homens. Sábado, duas horas da tarde, e cerca de 5 mil homens subiram o Convento da Penha para rezar. Idosos, jovens e até crianças com o Terço nas mãos. É o terceiro encontro estadual do Terço dos Homens. O evento nacional aconteceu em fevereiro em Aparecida, São Paulo. Lá, mais de 50 mil homens se reuniram para homenagear Nossa Senhora. O Terço é uma devoção muito antiga na igreja, né? Para nós franciscanos, ela foi criada junto com os dominicanos, né? Nós franciscanos, pela proximidade, sempre cultivamos muito isso. Então é uma devoção de carinho, oferecer rosas à Nossa Senhora, oferecer o seu amor à Mãe de Jesus, à nossa mãe também. Então é uma grande oração meditativa, bíblica, ela nos introduz no mistério de Deus. Homens de todo o Estado se uniram nesse propósito. Fábio percorreu mais de 100 quilômetros de Venda Nova do Imigrante à Vila Velha. É o segundo ano que participa. A gente tem vontade de estar trabalhando, de estar percebendo a coisa em toda a fé. Vamos colocar as coisas em Deus, em fé. Então isso é importante. E aqui não tem distância e nem idade que atrapalham os gestos de devoção. Carlos Emanuel, aos 10 anos, fez questão de agradecer uma bênção que a mãe dele recebeu. Tudo que você pede, ela ajuda? Sim. Por que ela já te ajudou? Ajudou minha mãe a dar o emprego. Você veio agradecer? Sim. Seu Adalberto reza o terço desde pequeno. Há 32 anos, ele fundou a Legião de Maria na comunidade Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. A intercessão de Nossa Senhora tem feito muitos milagres na vida do aposentado. Estou vivo aqui por causa do milagre. Eu tirei o estômago tem 26 anos. E aí eu viajei, né? Aí cheguei lá, não sei aonde, falei, pode voltar que não chegou a sua hora. Aí eu estou aqui. Porque Nossa Senhora sempre me segurou. E relatos de milagres atribuídos à Virgem Maria não faltam entre esses fiéis fervorosos. Aliás, essa reunião masculina para rezar em pleno sábado à tarde, também pode ser considerada uma grandiosa obra divina. Olha, dá para dizer que é um milagre de Deus, né? Não é uma coisa convencional, sábado à tarde, termos tantos homens aqui presentes na nossa igreja. Então é uma alegria e um grande milagre, um milagre de Nossa Senhora que traz, cativa esses homens a virem aqui para o nosso santuário e virem aqui rezar o texto juntos, rezarem e renderem louvores à Nossa Senhora da Penha, padrinha do Estado. Agora o exemplo de que a união de moradores e poder público pode sim mudar uma realidade. Em alguns casos demora, a batalha é longa, mas o resultado é de ouvir os passarinhos. Eu fui lá conferir, dá só uma olhada. Sábado de manhã, tempinho agradável e lá vai seu Antônio plantar mais uma muda na reserva. Ele conhece bem cada cantinho desse lugar, já cultivou muitas espécies e cuida de cada uma com muito carinho. Tem pé de manga, tem pé de abacato e pé de laranja. Sempre já plantei, sempre aqui, direto. E sempre estou plantando. Seu Antônio também é meio que vigia do parque. A cadelinha Lalita o ajuda nessa tarefa. Fareja a coisa errada de longe. O importante é nós olhar, certo? É nós tomar conta, olhar do lazer, olhar porque isso aqui é uma comunidade. E todo mundo tem que ter correto. Se todo mundo fazer uma pá, é muito bom. Outro que adora passear por entre essas árvores, admirar a paisagem e ouvir o canto dos pássaros é esse aí, seu José Nildo. Para ele não tem programa melhor. E os pássaros cantar, passear aqui no meio das plantas aqui, é ótimo de manhã cedo. Dá para respirar mais livre, o ar puro, a natureza é muito bom. E o que dizer das crianças, hein? Olha aí o João, curioso que só, futuca tudo. O João é figurinha certa no parque. O que você gosta de fazer aqui no parque? Brincando. Mais o que? Ouvindo os passarinhos. Quem vê esse verde todo, essa área bem cuidada, não imagina como já foi isso aqui. É, apenas 20 dias o cenário era muito diferente. Não dava nem para caminhar por essa estrada. Tinha tanto lixo que nem os animais aguentavam mais ficar aqui. Muitos fugiram e buscaram abrigo na casa de moradores da região. Imagina dar de cara com essa jiboia na varanda. Também com quase 25 toneladas de lixo na área da reserva, não tinha como a cobra ficar lá não. Foi um sofrimento para conseguir que a prefeitura recolhesse a sujeira toda. Mais de 20 anos de luta. Tanto é que no dia que isso aconteceu, teve até festa para comemorar. Fizemos uma festa que toda a comunidade veio agradecer o que nós fizemos aqui. Graças a Deus agora a gente vai só preservar. Desde quando a gente faz um mutirão, vem aqui, a gente cata o lixo ainda dos matos, com as sacolinhas, crianças, a gente cata. Vem crianças de projeto também, estão vindo visitar aqui. É, demorou, mas foi. A união da comunidade rendeu frutos. A entrada do Parque do Morro da Manteigueira está uma beleza e a ideia é que continue assim. Agora são outros tempos, né? O caminho foi aberto e a esperança renovada. A terra é fértil, mas para que ela continue assim é preciso cuidar. Cada um fazer a sua parte. E aí, seu Ajanô, agora ficou fácil colocar a bike na estrada, né? Antes era muito ruim, cheio de lixo, muito ruim mesmo. Botaram uma pedra, agora fizeram uma perquinha aqui, ficou melhor, né? É bom demais. Que bacana, né? A união da comunidade com o poder público pode sim dar bons frutos.